Música Fica isso Fica isso no meio Fica isso Hum, hum, hum 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 Ed effectivement Hum 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 Isso não é greu de biva vigilante Não é ego, ego, ego e burro Quando eu te vejo no meio Eu fico maluco Tá numa vontade de fazer É du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Suf, é free! Eu sou tão gostosa Eu sou uma vesciga area play Pois a mão pro mundo Esse campeonato E eu fico vagudo Mal não vou fazer de fazer É tchungu 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 Sucesso! É tchungu 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 É tchungu 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 tchungu